O tempo cura todas as feridas Mas eu não vou chorar A vida é feita de fases como a lua Mas eu não vou chorar A vida é feita de fases como a lua Ontem eu irei, hoje eu aprendi Amanhã eu supero e quando menos perceber Eu já te esqueci, ontem eu errei Hoje eu aprendi Amanhã eu supero e quando menos perceber Eu já te esqueci Mas eu não vou chorar A vida é feita de fases como a lua Mas eu não vou chorar Mas eu não vou chorar A vida é feita de fases como a lua Ontem eu irei, hoje eu aprendi Amanhã eu supero e quando menos perceber Eu já te esqueci Ontem eu irei, hoje eu aprendi Amanhã eu supero e quando menos perceber Eu já te esqueci Eu já te esqueci